Isso não é uma banda, nós somos transmissores da música para a humanidade É mostrar que podemos fazer música com liberdade Pra cantar, dizer o que quiser O microfone tá aberto, quem quiser cantar com a gente pode vir Fique à vontade Você reciclou o lixo que já lhe serviu Não foi tirado da floresta que jamais vai ver Tenta aqui na casa de João, na casa de Antônio Hoje é sempre festa Festa Hoje é sempre festa Ai meu Deus, eu estou fora de mim, estou fora de si Essa gente bonita Não pode sangrar, não pode levantar Tudo sorrindo, não pode coração O coração é bonito Vendo um tipo brasileiro Cheiro de barro Libertar, adrenalina, o sangue correndo na veia E você ficar nervoso, todo mundo te olhando Mas é bom que a gente consegue agradar ainda Não revelar a pele Eu sou uma epiderme Pra quem se valer De um amor E poder produzir E refletir E liberar toda a energia artística que a gente tem aí pra galera Esse contato pessoal é mais do que um palco Entendeu? É a vida do artista Eu agradeço muito a vocês Muito obrigado Isso é o agora O futuro é agora É isso aí Aí rapaziada O microfone está aberto Esse projeto é justamente pra isso Pra que a gente reencontre a nossa voz E saber que nessas cidades de Salvador A gente tem voz Eu não sei ficar de cara É E todo mundo aqui reunido Eu quero é compromisso Que hora é essa? É quatro e cinco Mas todo bem Chegar e conversar Só pra completar Viajei no tempo todo Sem parar Escuta aí, viu? Escuta aí, viu? Pachaba que virando Tudo faz tudo Viajei no tempo todo Já passou o amor Eu passei no tempo todo Eu não me lembro de nada mais, companheiro Foi incorporação total Só a eletrocooperativa consegue fazer isso com a gente Rejuvenescer Eu te sou rosa Se eu nasci pra te amar Não me adianta fazer tanto gratidão Perdi tua nilda Que ela e a gente agora eu perdi rosa Quero dizer que é uma história Sobre mulher eu viver nesta solidão Meu coração Me bate forte avisando que vai parar Eu te sou rosa Se eu nasci pra te amar Não me adianta fazer tanto gratidão Meu coração Me bate forte avisando que vai parar